O pagamento dos benefícios previdenciários para idosos e deficientes que não possam se manter foi antecipado para o primeiro dia útil do mês que vem para os moradores de Xancherê, em Santa Catarina. O município teve reconhecida a situação de calamidade pública por causa de um tornado que atingiu a região. O governo federal mobilizou 200 homens do exército para ajudar nos trabalhos de recuperação da cidade e também para auxiliar os moradores da região. Ao todo, o número de afetados chega a 10 mil. De Brasília, Leandro Alarcon.